Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser sobre Santos Brasil, seja bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Então a gente vai falar sobre dividendos da Santos Brasil, mas também vai comentar sobre o setor, seus fundamentos, o bom, médio ou mau ano de 2021, a depender de qual é o seu preço médio. Teve o seu rush natalino, mas a gente vai comentar sobre ela e olhar para 2022. Esse comentário, esse conteúdo está sendo feito no dia 9 de fevereiro, então pessoal, não vou ter computado aqui ainda. Nos seus fundamentos, o resultado do quarto trimestre de 2021, tá certo? Então isso vai ficar um pouco defasado assim que ela lançar os resultados, comentem aqui o que vocês acharam, tá? E também comentem se vocês têm a Santos Brasil, que faz parte do portfólio de small caps do pessoal da Levante, tá? E que teve boa rentabilidade de 2018 para 2019, 2020 nem preciso falar que foi um ano meio balanção, né? E 2021, nos fundamentos, eu vou trazer que ela mandou bem, tá certo? Então o papo de hoje, Santos Brasil, tá? Vou passar aqui para o disclaimer rapidinho para vocês, enquanto amanhece aqui, eu estou vendo que eu estou cada vez mais cheio de sombra aqui, né? Ah, meu Deus, sol! Mas ainda bem que está fazendo sol aqui em Jundiaí. Bom, papo de hoje, pessoal, Santos Brasil. Eu acho que eu vou começar com aquele papo chato, né? Que são os fundamentos. Vamos para cima lá para falar dos fundamentos. Vocês estão vendo aí na parte superior do vídeo. O que eu vou trazer aqui? Está circulado ali, eu acho que vocês do celular estão conseguindo ver aí nesse zoom atual, o EBIT, né? O primeiro retângulo azulzinho que eu destaquei lá, o EBIT, né? O crescimento exuberante de 2019, 2020 retração, 2021, boom! Crescimento forte, tá bom, pessoal? Bom, bom crescimento, boa recuperação em 2021. Está precisando ainda fechar o ano, tá? Com o quarto trimestre, mas quando eu olho para o resultado financeiro, impostos, eu não estou vendo aqui nenhum não recorrente, tá? E ela fechou o contrato, ou melhor, postergou, renovou o contrato com a Maersk, tá? Aquela operadora de containers. Até em Jundiaí tem containers da Maersk aqui, indo para a Varz e ali tem um patch de container. Então, é uma das maiores operadoras do mundo em containers, se eu não me engano, a maior, e renovou o contrato com a Santos Brasil. Santos Brasil, novamente, que tem o pátio de estacionamento de carros, aquele pátio enorme no Porto de Santos, com seção dela, e o Porto de Santos tem com, tá? Então, é uma grandissíssima fonte de receita, se eu não me engano, o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, tá? É uma empresa de infraestrutura, na economia real, nem preciso dizer que a gente precisa de umas 10 Porto, de umas 10 Santos Brasil, mais ou menos, para conseguir efetivar mais dinâmica ou mais dinamismo, né? Nas nossas comercializações de produtos, importação e exportação, tá? A Santos Brasil é importantíssima na economia real, pessoal, sim. Mas nos fundamentos, a gente percebe que tirando 2021, tá? E aqui a gente pode colocar inflação no começo a seu favor, tá? Então, toda aquela represália que nós tivemos em 2020 foi recuperada na correria em 2021 e rolou um cascalho aí das empresas, tá? Quem conseguiu repassar preços teve lucro muito maior. Por quê, pessoal? Porque no nominal, tá? A moeda valeu menos, logo o seu serviço ficou mais caro, né? Inflacionou. No médio prazo, não vejo a Santos Brasil recuperar tal crescimento. A gente vê uma margem que sai de 2% em 2019 e pula para 13% em 2021, sendo que em 2020 ela foi deficitária. Então, é um, como que a gente pode dizer, um salto ali de margem que, pessoal, eu não tenho ali no histórico recente essa realidade. E a gente percebeu que não há nenhum fato relevante que mostra que a Santos Brasil melhorou exuberantemente a sua eficiência, tá certo? Bom, entregou bom resultado em 2021? Provavelmente vai fechar o 4-3 com o melhor ano da história no nominal. A gente tem que sempre relevar a inflação do momento e toda essa quebra entre oferta e demanda que nós tivemos, principalmente, no mercado de exportação e importação, tá? Então, é um resultado legal. O mercado presenteou a Santos Brasil com o Rush Natalino. O que eu vou comentar aqui? Não esperem esse repeteco. As coisas devem se equilibrar agora. Ela deve convergir para margens baixas novamente, tá certo? A EBIT muito bacana, lucro líquido voltou. Então, é uma empresa que reforça um pouquinho o seu caixa. A gente vai mostrar o fluxo de caixa já já, tá? Mas atenção por esse momento específico que foi 2021. É bem gerida, tá bom, pessoal? Tem capitalização de follow-on recente e não tem alavancagem. Então, uma empresa que está com caixa ali interessante. Inclusive, fez um bom financiamento, na minha opinião, uma boa gestão de financiamento de caixa, tá? De empréstimos, o caso. Dividendos, pessoal. Então, 2021, de novo, um ano muito específico para a companhia. Como ela não fez nenhum grande investimento, nada ali saiu da cartola. Em termos de crescimento, barra M&As, aquisições. Ela foi lá e distribuiu dividendos, tá? Então, dentro dos últimos cinco anos, 2021 foi o único ano com dividendo, tá? Foram 24 centavos em dividendos. O fato é que não tem se repetido. Agora, quando a gente olha para o setor, e eu tenho a novata, que não é tão novata assim, que é a Wilson Sanz, que não tinha liquidez nenhuma, tá? Nas suas ações, aí mudou. Se eu não me engano, ela mudou para o novo mercado, ou ela melhorou a governança. E mudou seu tique para a Porte, tá? Porte 3. Então, agora nós temos a Wilson Sanz, que já era uma belíssima pagadora de dividendos. Assim como a Kepler & Weber, por exemplo. São cíclicas. Mas, no caso da Wilson Sanz, a Kepler & Weber diz cilos de grãos, não é nada a ver. Mas ações que são fora do radar, mas que pagam bons dividendos. Assim como a detentora dos direitos da Brastemp e da Consul aqui no Brasil, que me fugiu o nome, o Whirlpool, né? Também bela pagadora de dividendos. Fora do radar, porque tem baixa liquidez, governança, xarope. A Wilson Sanz mudou um pouco a governança, tá? E ela mantém aqui, então, o melhor dividend yield do setor, tá? Então, o 4, você quer dividend yield operando Porto, tá? É na Wilson Sanz Porte 3. Já a Santos Brasil e a Login não pagam dividendos, tá bom, pessoal? Então, não tem essa característica se é isso que você procura. Quando eu pulo aqui, pessoal, para o fluxo de caixa de Santos Brasil, a gente tem a noção de ser uma companhia cíclica, né? Então, de 2011 a 2017, teve caixa livre ali para fazer os seus investimentos, para rodar a sua operação com certa gordura. Já a 2018, 2019, 2020, tá? Não. 2021, devido a um choque aí que nós tivemos, na minha opinião, de precificação, né? De inflação e tal, ela consegue recuperar esse caixa livre. Agora é positivo novamente e o fluxo de caixa de financiamentos cai lá para o negativo, tá? Então, é uma empresa que tem que forçar a barra ali para você dizer, olha, para o longo prazo vai ser estável, tá? Mas para uma carteira de small cap, para pegar um ciclo, aí é interessante, tá bom, pessoal? Porque Santos Brasil sai de R$2 e vai para R$6, se eu não me engano, R$8. Então, foi uma baita de um trade, tá? Agora, quando está em um ciclo de baixa, tá? É importante você dar mais intensidade nos seus aportes, pelo menos na minha opinião, para as ações de valor, tá? Quando o mercado estiver convergindo lá, convergindo, perdão, para corte de juros, inflação baixa, economia crescendo, aí você tem que ter ali ou já uma posição na Santos Brasil ou começar a acumular para os ciclos aí. É uma small cap que vai surfar bem ciclos de boa atividade econômica, tá? É uma small cap que vai conseguir sobreviver em ciclos de baixa de atividade econômica, vamos assim colocar, tá? Sempre small cap tem uma sensibilidade maior, custo de capital, inflação e crescimento econômico, tá? Bom, liquidez, pessoal, exuberante, né? Então, a liquidez de blue chip, tá? A Santos Brasil tem ali 10 mil negócios negociados por dia, né? Aquela média, linha tracejada, e eu vou pesquisar com vocês no gráfico já já o dia 1 de fevereiro, que foi um dia estupendo de volatilidade, tá? Então, de muita liquidez aqui, 30 mil negócios nesse dia, vamos ver o que aconteceu no gráfico, tá bom? Dia 1 de fevereiro a gente já chega lá, inclusive, vamos lá agora, dia 1 de fevereiro, topo, tá? E eu vou tentar linkar com vocês, análise técnica com liquidez, tá? Fluxo com análise técnica, beleza? Já já a gente chega lá, vamos passar agora. Falei, falei, falei da Santos Brasil, pessoal, só que temos lá, não só o Bruno tá falando, temos The Bank of New York com 23%, PW237 aqui com 17% e a Opportunity com 7,6% na sua composição acionária. Então, assim, tem muita, muita pessoa da Faria Lima e Internacional que tá de olho na Santos Brasil. Não somos só pessoas físicas, tem três fundos lá posicionados e a Santos Brasil detém 100% de todos os seus ativos, sendo Santos Brasil Logística, Terminal de Veículos em Santos, que é aquele pátio do lado, né, que a Tegma vai lá com segunhas pra pegar os carros que chegaram do mar, Terminal Portuário de Veículos, Numerar 80 participações, as participações SA, tá? Parar empreendimentos financeiros, né, a holdingzinha deles ali e a Convicon Containers de Vila de Condoconde. Então é importante ver o contrato dela com a Maers, que até quando vai, acho que se não me engano, 2024, 2025, tá? E olhar as participações, concessão, principalmente em Santos. Então é Santos Futebol Clube ali, tá bom, pessoal? Tá barata a Santos Brasil? Olha, não, é a mais cara do setor, é que o mercado paga mais crescimento, talvez, tá? Quem tá ali cara, quem tá ali mais baratinha, né, ou mais contida, vai ficar com a Port3, o Wilson Sanz e a Login, tá? Login é mais volátil e com fato relevante e recente aí que o pessoal da Alaska deve ter gostado bastante que um fundo ofereceu pra comprar, tá? A participação recente e o mercado gostou, tá? Então as três empresas do setor seriam ali STBP3, Port3 e Login, tá? Bom, rentabilidade agora, pessoal, vou continuar aqui nesse gráfico, depois eu mudo, tá? Rentabilidade, primeira rentabilidade de seis meses pra cá. E vocês estão vendo que não tem a Port3, porque a Port3 mudou ticker, então a rentabilidade começa de três meses pra cá. Mas percebam dois fatos importantes, tá? Primeiro, a Login, ela se destaca com fato relevante, então a Login é amarela, certo? Envolvendo aí até o Alaska, tá? Que é o grande ponto que tinha posição na Login. Aí ela meio que se descola em agosto do mercado, certo? Sobe muito, lateraliza e depois junto com o setor. E aqui o rush natalino do setor começa, pessoal, entre novembro e comecinho de dezembro. Aqui, ó, tá? Entre novembro, não sei se vocês estão vendo, novembro. Um do Santos Brasil que é azul, tá? É novembro e aqui também novembro. Acho um fundo e sobe, tá? Então, rush natalino existiu pras companhias do setor, que faz sentido, né? Nós estamos no final do ano, esperando então mais embarcações, containers de produtos chegar pro Natal, final do ano, né? Sempre tem aquela aumento de demanda. Então, ela tá conectada, querendo ou não, com consumo também. Tá certo? De uma maneira mais infraestrutura do que, de fato, com produto, tá? Mas com serviço, talvez. Porque ela faz esse translado aí lá no Porto Santos, recebe todos os brinquedos de final de ano, vamos assim dizer. Então, houve aqui uma subidinha no final do ano, mas a Santos Brasil, de seis meses pra cá, cai 20. O Small Onze também cai 20. Bem correlacionada com o ETF. Login, na minha opinião, por fato relevante, deu uma segurada e sobe 24%. Bom, essa é a realidade de seis meses pra cá. Pessoal, quando a gente pula pra três meses pra cá, eu consigo trazer a rentabilidade da Porte, né? Que mudou ali em novembro, o seu TIC. Então, vamos lá. Quem sobe mais de três meses pra cá? Então, quem dentro do setor aproveita melhor o consumo, aproveita melhor, vamos dizer, quando o mercado vai pra risco, quando o mercado aposta em crescimento e melhores dados econômicos, é a Santos Brasil. Ups, Santos Brasil mandou um benzaço aqui e sobe de três meses pra cá, 26%. Enquanto o Login subiu 10, tá? E a Porte cai 5 e o Small Onze cai 5. Então, dentro dos últimos três meses, talvez apostando aí no Porto de Santos sendo o destino de todas as embarcações, de muitas transações sendo feitas ali, o mercado especulou mais a Santos Brasil, tá? O fato relevante de seis meses trouxe a Login como melhor. Já no curtíssimo prazo, o mercado foi lá e, bum, comprou Santos Brasil. Então, já gravem aí pra esse ano 2022 por volta de novembro, pessoal. O setor tende a ter a Rush Natalino e qual é o melhor porto do Brasil, né? Santos Brasil. Então, faz sentido monitorar Santos Brasil na segunda virada dos anos aí, tá certo? Mesmo em um ano de economia meio xarope, tá? Bom, passado essa primeira parte, pessoal, vamos para a análise técnica. Então, dentro da análise técnica e juntando com o fluxo financeiro, o que eu tinha aqui como alvo do Rush Natalino, tá? Sempre o AB igual a CD. Chegamos em 7,18 e tivemos um, bum, um baita de um volume lá, tá certo? Um baita de volume no dia 1. Então, rompendo o que pra mim na análise técnica são os dois pontos importantes e vou traçar eles aqui em amarelo pra vocês. Um já tá, mas vou reforçar, tá? Rompendo e fechando abaixo dos 6,12, ou seja, tendo um candle aqui, pessoal, pintadinho, né, abaixo dos 6,12 no gráfico diário, pra mim representa a venda, tá? E essa venda vai, no mínimo, até 4,77, onde também foi ponto nosso aqui, e 4,24. São as vendas aí pós Rush Natalino, tá? Ou seja, voltando então à tendência anti-small caps, tá? Que tá nesse tom aqui, tá? Eu vou aprontar mais um vermelhinho aqui pra gente surfar, vamos dizer assim, de fevereiro, vamos dizer assim, não. Fevereiro pós-resultado, né, até primeira quinzena de maio, que tende a ser, tá? Final de fevereiro, barra começo de março, até primeira quinzena de maio, tende a ser vendedor, tá? Porque aí, pós primeira quinzena de maio, que a gente começa a ter as baterias de resultados do primeiro trimestre deste ano, 2022, a gente tem o final do Sell in May Go Away, né? E aí começa uma boa janela de compra, que se estende, na minha opinião, da segunda quinzena de maio, às vezes comecinho de junho, até a segunda quinzena de julho, tá? E aí julho já tende a ser, pra mim, o final de julho e agosto, os piores meses da bolsa, em maneira geral, né, são ruins, tá? Então, essa é a minha thread sobre a Santos Brasil, pessoal. E, caso você esteja positivo, otimista, né, 7,65, tá? É o primeiro alvo e único alvo desse curtíssimo prazo. E se você quer ter crescimento do setor mesmo em 2022, crescimento da Santos Brasil mesmo em 2022, então eu vou colocar ali 9,86 sendo o alvo. Acho muito difícil 11,84, então 9,86. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.